Gente, tá vivendo uma era que ninguém nunca viveu, nosso dia tá passando cada vez mais rápido diante de telas, diante de coisas que não são a verdade, então procure o contato com a natureza, se pudesse te dar um conselho, acorde atento. De remiar o Madon está conversando, galo carregado, hora de pegar a estrada, sentido a segredo, vem com a gente que eu te conto, valeu? Eu não me imagino fazendo outra coisa se não for remar, eu divido isso com eles também, e não pensei duas vezes, falei, vou lá, com certeza vai ser uma experiência incrível. Hora de descansar, dormir, que amanhã o bicho pega. Eu acho que é o ponto pra treinar, eu acho que é perfeito, mas vamos à segurança em primeiro lugar. 30kg nas costas, sobe e desce, desce e sobe, quase 40 graus, estamos quase chegando, e vai valer a pena. E hoje a gente vai fazer uma das coisas que me trouxeram aqui pra Bonito, vai ser o rio Sucuri, um dos rios mais limpos do mundo. Eu tô em um dos lugares mais incríveis que eu já fui na minha vida. Acho que o silêncio é necessário, né? Ver nos dias de hoje o quanto que a correria afeta as pessoas, saúde mental, saúde física. A gente acaba esquecendo do real propósito da nossa vida, né? Deus nos deu essa natureza pra gente desfrutar dela, pra gente cuidar. O rio, ele nasce em um lugar, ele percorre, você tenta parar ele, mas você não consegue. Ele contorna pedras, contorna garapés, pra chegar no destino final dele. Então eu acho que nossa vida é igual um rio. A gente nasce, cresce, contorna obstáculos, mas você sempre vai chegar no seu objetivo. Se você acreditar e tiver fé, você sempre vai chegar. Prata! A gente tá agora no rio Formoso, que é conhecido pelo rio da Sucurice. Luto doido, a sensação de que a gente pode estar rimando agora e ter uma Sucuri passando por baixo. Normalmente a Sucuri, ela sai nesse ponto aqui, que elas conseguem sobreviver aí entre 10, 12 metros quadrados, tranquilo. Porque ela tem uma alimentação legal aqui nessa área, inclusive, é totalmente preservado. Então ela consegue sobreviver tranquila aqui nesses pontos e é onde ela se sente segura também. Valeu por essa oportunidade, obrigado aí, mano. Vamos ficarmos juntos. A gente vai aqui numa cachoeira. Muito barulho. Não dá pra ver nada. É a primeira vez que eu vou descer uma cachoeira no Scurice. Bora, bora! Tô sentindo uma coisa que pouca vezes sente na minha vida, que é o meu coração batendo assim, pra se ir jogando sangue mesmo pras extremidades e sentindo ele de verdade, sabe? Eu não imaginei que seria possível um lugar desse, por imagem assim. Não tem como você ter essa dimensão, sabe? Obrigado, papai do céu! Sério, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de vir nesse lugar aqui um dia. Que lugar foda. Cara, Deus fez isso daqui, cara. Uma coisa que eu não sei explicar. Não consigo outra palavra, só explicar. É só você estar nesse lugar pra você saber a dimensão disso e o impacto que isso pode ter em você. No seu eu mesmo. Diferente. Muito diferente. Muito diferente. Baitiu o Rio Salombra! Bora, bora, bora! É pra usar, né? O único parque federal aqui do Mato Grosso do Sul. Visual, diz que é alucinante aí. Vamos ver. E geralmente a gente faz a portagem, a gente quer caminhar por fora do rio, pra descer cachoeira. Porque aqui a portagem é pra reservação, nas cústulas calcárias. E o nosso intuito aqui é conhecer, né? Agredir de jeito nenhum. Acho que não tinha um lugar mais imerso na natureza que esse. Então, cada segundo aqui tá fazendo valer a pena. Conectado do mundo, conectado em tudo. Só eu, minha alma e a natureza. Parque Saudual da Serra da Bodoquena. Missão cumprida. Visual alucinante. Bora arrumar a carga. Estrada. Amanhã é Pantanal. Pantanal. Ih, qual a noite foi? Foi duro, foi pesado. Chegou aqui já, foi muito tarde. Agora são 5 quilos da manhã. A gente tá no lugar único e a gente tem que aproveitar cada segundo. Sonhamos em cima aqui no Pantanal. Projeto do Rio Salobre. Aqui, Projeto Salobre, eles fazem recuperação de animais. Então, eles têm uma parceria com o Ibama. E aí, esses animais que são resgatados, são soltos daquela natureza de novo. Só que alguns já sofreram esse impacto aí da sociedade. Então, eles ficam manso, né? Não tem medo. Agora a gente tá chegando aqui no Rio Salobre. O mesmo rio que a gente remou lá em Bonito. Só que agora aqui no Pantanal, a gente remou na frente dele. Agora a gente vai remar a foz do Rio Salobre. Aqui é a divisa do Rio Salobre com o Rio Miranda. E os dois não se juntam. Uma água mais clara, uma água mais escura. De remo na alma do Pantanal. É isso aí. Ver os bichos é uma coisa, né? Agora você tá no mesmo ambiente. E ele aí, encarando cara a cara. Pô, dei comida pra arara. Ela veio na minha mão. O jacaré aqui na minha frente. Me encarando. O bicho tá doado. E um, dois, três... Quatro jacaré, véi. A gente brinca que os canoístas, eles são fiscais das águas, né? A maioria das pessoas não tem essa noção ainda. Mas sem água a gente não é nada. E quando você vem pra um lugar desse, que é só você, Deus, a natureza, sem mais nada, só os bichos, você acaba se conectando com algo único. Com algo muito maior. Então, acho que quando a gente abre essa conexão de alma, eu acho que a gente abre grandes oportunidades pra gente mostrar o que realmente importa. E principalmente o que tá sendo perdido. E a minha alma, Pantanal. Vai ficar marcada pro resto da minha vida. Suf, e acho suf. Dia, minha alma!